Maldobas, como é que é? Mais uma vez este vídeo tem o patrocínio da Solverde e se te registares com o código IORI quais são os teus bónus para este mês? Para 25 free spins, 100 depósito e com o rollover apenas de 9 vezes bónus de 100% até 100€ no primeiro depósito ou seja, depositas 50, tens mais 50, depositas 70, tens mais 70 até 100€ é 100% de bónus no teu primeiro depósito com o código IORI depois tens 30€ em free bets com a tua aposta de 10€ já sabes, joga com moderação só para maiores de 18 anos Solverde é um casino registado em Portugal, está tudo nos trinques e joga sempre com o dinheiro que não precisas é naquela da brincadeira, mas se sair uns cobres dá bastante jeito vai, vai, agora, bora para o vídeo como é que é meus putos do aço? vamos lá para mais um vídeo, mas antes de irmos para o vídeo em cima eu quero vos mostrar aqui uma coisa, é que aqui atrás temos duas crianças hoje temos aqui o Gil, que é a criança mais velha aqui é brincar com a minha criança mais nova o cabelo é forte estás-te a aguentar? já estás cansado já estás cansado, o gajo cansa larga, larga voa, estás a ver, assim é que é pega pega espera vai que o Gil já está de arrasto voa bem, como eu estava a dizer, vamos deixar aqui as duas crianças a divertirem se deixam estar ali a brincar e o que é que eu vou vos mostrar hoje se vocês viram o vídeo da venda do meu passado CC pois é, eu tinha dito que vendi o passado CC porque comprei outro carro muita malta mandou mensagens é pá, eu acho que compraste este, eu acho que compraste aqui, eu acho pá, muitas dúvidas surgiram acerca do meu novo carro de família e hoje vai ser o vídeo da apresentação do meu novo carro de família vocês sabem, independentemente de eu ter muitos carros do aço alguns do aço que fazem de família pá, eu preciso ter aquele carrinho fiável para fazer viagens, pegar a terrinha, para ir de férias descansadinho o Toledo faz esse efeito faz sim senhora mas o coitado já tem 600 e tal mil quilómetros já é tempo de ter algum descanso e digamos, já não é assim tão confortável está um bocadinho rebaixado tem um barrotezinho tem travões grandes é um carro, um semi-familiar e um semi-doaço eu preciso de um carro só familiar e qual foi o carro familiar que nós compramos agora? foi, 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 foi outro passado CC pois é, eu não consigo estar muito tempo sem um passado CC e como tal, sem um passado CC entrou outro passado CC Música 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 Pois é malta, pois é malta eu tinha dois passados CC porque um seguidor e deste já obrigado mais uma vez independente do bem de eu já lhe ter agradecido várias vezes pessoalmente mas volto a agradecer aqui em vídeo um seguidor tinha este passado CC este belo exemplar cinzento de prata e mandou-me mensagem a perguntar pô, Euro, tu que gostas muito destes carros queres ficar com o meu passado CC? e eu já tinha pá, basicamente tinha acabado de finalizar o meu CC cinza rato finalizar isto é já tinha feito eletrónica já tinha colocado rádio pá, não ia fazer assim muito mais conteúdo uma revisãozita ou outra mas o carro estava praticamente pronto que isto não é um carro que precisa fazer muito conteúdo é conteúdo assim espaçado há uma coisa que vá precisando e tinha o carro praticamente finalizado com o que eu queria fazer inicialmente e disse ao gajo então, mas consegues-me fazer um bom preço nesse carro? eu consigo o rapaz fez-me um preço por reiro e eu comprei outro comprei este e na altura fiquei com os dois eu vou-vos deixar aí umas fotos e os vídeos deles dois aqui à minha porta e sim, tinha aqui os dois à porta e depois tive que fazer uma escolha e essa escolha não foi minha teve que ser da pessoa que anda com este carro que é a minha a minha cara metade não é? eu disse a ela oh my dear queres qual? o cinzente rato ou o cinzente prata? e vocês já estão a ver qual foi a escolha não é? ela pendeu aqui para o cinzente prata pá, o carro é exatamente igual tem uma outra diferença que eu vou-vos já mostrar de seguida mas a principal a principal diferença era a cor o outro era cinzente rato este é cinzente prata e agora qual é a outra diferença em relação ao cinzente rato? é ali na quilometragem não sei se vocês conseguem ver este tem 206 mil quilómetros e o meu cinzente rato tinha 256 mais ou menos ou 255 era alguma coisa assim sensivelmente este tem menos de 50 mil quilómetros não é os 50 mil quilómetros que me assustam porque o outro carro estava imaculado aliás eu assim que o meti à venda não foi a primeira pessoa que veio ver o carro que ficou com ela porque não conseguiu a aprovação de crédito foi a segunda pessoa a segunda pessoa que veio ver o carro ficou logo com ela porque o carro estava rigorosamente novo este CC tem exatamente os mesmos extras exatamente as mesmas coisas apenas agora falta-lhe aqui o rádio Android e dizem a vocês e bem mas ó Yuri o outro já tinha tinha mas eu agora vou fazer outro conteúdo já falei com o Ignition Vortex vamos fazer outro conteúdo por outro modelo outra rádio quer que seja e vamos fazer outro conteúdo mas a minha Dier quis o Cinzento Prata e foi o Cinzento Prata que ficou porque ela gostou mais e diga-se de passagem não é que os 50 mil quilómetros a mais me incomode mas dá outro gosto olhar para aqui e ver 200 mil em vez de 250 também é verdade mas volto a repetir não foi esses quilómetros que me assustaram sem dúvida alguma aqui atrás eu também previamente já lhe meti este talorãozinho não tinha não tinha quando eu comprei o carro não tinha como vocês viram nas fotos mas foi a primeira coisa que eu mandei vir é pá porque eu gosto da Brava eu meti no meu Cinzento Torrato meti no meu Antigo Preto e agora meti neste pá eu gosto da Brava de ver este talorão dá aqui esta pá esta alturazinha aqui na traseira pá eu acho que fica fantástico aqui por dentro é um CC que a sua enorme mala claro é vocês não sei se vocês conseguem ter a noção o CC tem uma mala que nunca mais acaba é mesmo grande e uma das coisas que eu gosto nos CCs é que ainda tem roda suplente não tem aquele típico produto de remendar furos tem mesmo roda suplente eu gosto da antiga rodinha suplente e assim a gente nunca para numa viagem aqui nos bancos de trás é um CC com o seu apoio de braço aqui com o suporte para copos e aqui para arrumação tem a tomada de 150 watts e 230 volts aqui atrás que dá sempre jeito os ventiladores para trás que também dá sempre jeito e este carro é mesmo grande é muito espaçoso cá à frente igualmente aqui espaço para arrumação e para copos o apoio de braço aqui para o telefone se a gente baixar aqui neste temos a arrumação tem dois compartimentos aqui tem mais este compartimento aqui tem mais este compartimento ele é porta-luvas refrigerado a gente pode pôr aqui sair refrigeração aqui é para a gente colocar as penes para o rádio etc rádio esse que volta a repetir ainda vai ser trocado é uma versão sem teto de abrir tal e qual como o meu cinzente rato e não como o meu preto o meu preto tinha teto de abrir mas digas de passagem os tetes de abrir dos CCs dão todos raia portanto o melhor é mesmo não ter aqui do lado do condutor temos a nossa caixa de 6 velocidades aqui os controles todos o auto hold temos o travão de mão elétrico etc temos o nosso quadrante aqui com a informaçãozinha toda o nosso rádio AC automático bizona bancos aquecidos resumindo vocês já sabem os CCs aqui o espelho com o botão anti-encadeamento vocês já sabem que os CCs têm muitos extras bancos aqui elétricos pá os CCs são mesmo pá eu adoro este carro adoro este carro vamos abrir só o capo aqui à frente temos a mecânica 2140 cv tenho aqui um bocadinho de líquido a mais fui eu isto é culpa minha eu estive a pôr aqui o carro todo a nível nível de óleo nível de álcool tudo certinho e aqui estiquei-me um bocadinho e pus um bocadinho de água a mais mas não há stress é o 2140 os faróis são direcionais se a gente virar a roda ele vai sendo uma luz de um lado e do outro e pronto pá este ainda está original o meu antigo já tinha eletrónica e se calhar é uma coisa que ainda vamos fazer neste é fazer também eletrónica neste já mandei uma mensagem ao Kisse ele disse pá puto é quando quiseres basicamente é quando quiseres portanto se calhar podemos ir lá um dia destes fazer um comparativo do cinzante rato para o cinzante prata e ver o que é que este dá a mais ou dá a menos com os seus menos de 50 mil quilómetros será que dá mais cavalo será que dá menos sinceramente eu acho que vai dar o mesmo porque o carro anda exatamente igual ao outro antes da eletrónica e pronto malta é isto queria vos mostrar o meu novo CC vocês já sabem que eu partilho sempre convosco seja as minhas conquistas seja as minhas derrotas partilho sempre tudo aqui no canal este é o meu novo CC e pá e o carro é ali se vocês ponderam o carro de família ponderem o CC com o carro para mim são sempre gostos mas o carro é fantástico ah lembrando existem versões de 5 lugares mas todas as versões de CC que eu tive são as de 4 lugares porque eu prefiro mesmo a de 4 lugares prefiro 4 pessoas bem sentadas do que 5 enlatadas vai malta fiquem bem na descrição vou deixar o link das minhas redes sociais todas e pronto foi mais um carro do canal neste caso não vai ser para fazer muito conteúdo mas se calhar eletrónica e rádio etc ainda vai ser feito o nosso amigo Gil continua ali intensivamente já tirou blusa já tirou tudo mas pronto continua aqui a fazer o seu treino de braços vai fiquem bem um grande abraço como eu estava a dizer na descrição vai estar o link das minhas plataformas facebook instagram etc e obrigado por apoiarem aqui o meu conteúdo obrigado por me fazerem ter acesso a estes carros e obrigado a vocês meus seguidores que neste caso me enviam perlas para eu comprar alguns mandam-me ainda mais carros mas eu não consigo comprar todos mas este este teve que vir cá a parar este teve que vir ficar a parar vai um grande abraço e um grande gás